Gente, e o Arias, hein? Que confusão. Vamos lá, vamos dar uma atualizada sobre o que está acontecendo nessa discordância entre o staff do jogador, eu, Fluminense, diretoria, Mário Bittencourt, esse negócio todo. Vamos lá. Uma notícia que eu separei para vocês, da ESPN, que trouxe novas informações a respeito da situação envolvendo o Arias e o Fluminense. Tem uns clubes aí que estão igual um urubu em cima, esperando o momento certo dar o bote, mas a gente sabe como é que é. A emissora, a ESPN noticiou qual foi o valor oferecido pela diretoria do Fluminense e recusado pelo Arias em termos salariais. De acordo com o canal esportivo, John Arias, com contrato em vigor com o Fluminense, até agosto de 26, até agosto de 2026, ele recebe 480 mil reais, meio milhão, quase meio milhão por mês. A proposta de renovação era na casa de um milhão de reais. O Arias iria receber, com esse aumento, de 50% de aumento, um milhão de reais. Seria o maior salário do elenco, disparado. Não sei como isso iria repercutir entre os jogadores, os jogadores mais experientes, Thiago Silva, Marcelo, Felipe Melo, os jogadores que, assim como ele, também conquistaram coisas importantes para o Fluminense. Mas tem um jogador do elenco ganhando um milhão, mas foi isso que foi oferecido ao jogador. Há até o projeto da diretoria, a intenção da diretoria de transformar o Arias num Fred. Ele seguir a carreira no Fluminense. Tudo bem que nesse caminho do Fred, ele foi para o Cruzeiro, ele foi para o Atlético Mineiro, mas transformar o Arias de uma forma que ele fosse aposentar no Fluminense e ser o maior ídolo do clube. Esse é o projeto. Em entrevista à ISPN, o empresário do Arias, o empresário, agora vamos falar do staff do Arias, é o senhor Gianfranco Petroziello, explicou a decisão de recusar a proposta de renovação do Fluminense. Um agente confirmou que o presidente Mário Bittencourt descumpriu um acordo que as partes tinham sobre uma negociação com a Europa. Então, há realmente, segundo o staff, havia um acordo. E esse acordo foi descumprido pela diretoria do Fluminense. Por fim, ele ressaltou que seu cliente tem contrato até 2026 e não há necessidade de ampliar no momento. Se ele tem contrato até 2026, estamos ainda no ano 2024, tem quase dois anos ainda de contrato, por que renovar nesse momento? Foi isso que o dirigente falou. O diretor responsável pela carreira do profissional. Abrindo aspas para ele aqui, tem um apreço pelo presidente, Mário Bittencourt, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será... Espera aí que deu um chabu aqui. Vamos lá. Tem um apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativas em vão. Então, jogador tem contrato até 2026, não tem por que mexer nisso agora. Há ainda um contrato em vigor do Arias com o Fluminense. Então, segundo o staff do atleta, não há motivo de renovação imediata. O GE também apurou que há diferentes versões para a falta de acordo entre os envolvidos. Do lado do jogador e seu staff, a alegação é de que um acordo não foi cumprido. Vender em caso de oferta a partir de 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Além disso, representantes do Arias contestam o desejo do Fluminense de só liberar o jogador em dezembro. Eles queriam ser liberados agora, no meio do ano. A ideia era a saída imediata. Do lado do Fluminense, acredita-se que o acordo foi cumprido. O Fluminense acredita que cumpriu o acordo com o jogador. Uma vez que o clube abriu conversas com os turcos e flexibilizou as condições para que a negociação caminhasse. Abriu a negociação. Então, isso é o acordo, segundo a visão do Fluminense. Também se propôs a cobrir qualquer oferta do Galatasaray com a renovação de contrato. Há a informação de que o Fluminense daria ao Arias um salário maior do que o Galatasaray e o Girona pagaria ao jogador mensalmente. Um milhão de reais. Então, na visão do Fluminense, o Fluminense cumpriu esse acordo. Em que momento o Fluminense cumpriu esse acordo? Abrindo a negociação e, claro, que o Fluminense não queria se sentir prejudicado. O jogador não sairia de qualquer forma do Fluminense. Também teria que atender os desejos do clube e essa negociação foi aberta. Então, vamos lá. O Galatasaray chegou a valores pedidos pelo Fluminense. O clube carioca, no entanto, solicitou mais 4 milhões de euros de bônus e também queria manter 20% dos direitos econômicos do jogador. As conversas emperraram, devido à forma de pagamento, como sempre. Para liberá-lo agora, o clube pediu o pagamento de 5 milhões de euros à vista e mais 5 milhões em janeiro de 2025. Não houve o acordo. Eles não concordaram com essa forma de pagamento, essa exigência do Fluminense. Ok. Ares e seus agentes. Agora vamos chegar ao que deve ser feito agora em diante. Vão sentar a diretoria, Mário Bittencourt, Angione. Vai sentar o staff do jogador, o próprio jogador, após a data FIFA. Nesse momento ele está com a seleção colombiana. Quando ele voltar da seleção, vai todo mundo sentar, aparar as arestas e chegar a um acordo. É essa informação de momento, trazido pelo Caio Blois, do site Trivella. Então, o Ares e seus agentes terão uma reunião com a diretoria do Fluminense assim que a data FIFA terminar. O desejo dos dois lados é de aparar as arestas, chegarem a um acordo. Portanto, partes não descartam, isso aqui é preocupante, partes não descartam saída ao fim da temporada, em dezembro, ainda que o negócio seja pior, valores menores do que foi oferecido agora. Pode chegar num momento insustentável da negociação que o Fluminense fique com esse prejuízo, mas pelo menos ter o jogador até dezembro. E também não está descartado por parte do staff do Ares uma renovação de contrato. Então, está todo mundo em aberto, só esperando a data FIFA acabar para sentarem e fazer essa reunião e chegarem a um acordo. O que me deixou assim encafifado é essa informação de que o presidente do Patriotas, que tem os outros 50% dos direitos econômicos do Ares, negou qualquer procura por parte do Fluminense para comprar os outros 50%. E isso foi noticiado pela imprensa, pela própria diretoria, de que o Fluminense buscou a equipe do Patriotas para tentar comprar os outros 50% do Ares, que seria interessante para o Fluminense ter 100% do jogador. O que não acontece agora, o jogador é fatiado entre o Patriotas e o Fluminense. E isso, não houve essa procura. Olha só, o Patriotas nega que tenha recebido qualquer proposta do Fluminense desde 2021, pela compra dos outros 50% do Ares. O Fluminense e os empresários do Atleta, mesmo em rusga, mesmo em discordância no momento, afirmam ao site Trivela que o clube realmente tentou a compra do jogador. Mas o time colombiano não quis ouvir as ofertas. Estranho. O Patriotas diz que o Fluminense não procurou. Já o staff do Ares e o Fluminense diz que foram até o Patriotas tentar os outros 50% e não houve um acordo. Alguém está escondendo algo nisso aí. Voltando ao salário que foi oferecido ao Ares. A oferta salarial do Fluminense, pela renovação contratual recusada pelo jogador, era maior do que o jogador receberia no Gerona e no Galatasaray. Ah, então por que ele não renovou? Ah, então por que está tendo todo esse problema se ele ganha a linha mais no Fluminense? Até um salário que o Fluminense teria dificuldade para pagar. O cara tem um sonho de jogar na Turquia. O cara tem um sonho de jogar na Europa. Só isso explica a recusa da renovação de contrato e esse negócio todo. Então é um disse-me-disse, cada um tem a sua versão. O Fluminense disse que não descumpriu o acordo porque abriu negociação com o clube turco, mas não queria se sentir prejudicado. Fez uma contra-proposta. Essa contra-proposta não foi aceita, mas queria receber 5 milhões de euros na primeira parte, na segunda parte também, em duas parcelas. O clube turco não aceitou e o Fluminense também não vai reascar o seu e vender um jogador tão importante como o Ares. Um jogador tão valorizado e tão importante para o elenco, de qualquer forma. É isso aí, a gente tem que concordar. Ah, não é chegar aqui com toma aí 12 milhões e tchau. Não é assim. Não é assim. E no meio do caminho disso tudo é o desejo do jogador ir jogar na Europa. Mas ele vai ter que esperar. Vai ter que esperar até dezembro. Agora não tem mais como ele sair. chateado ou não com o Fluminense ou com a diretoria. Ele vai ter que aguardar. Agora a gente vai ter que aguardar os próximos passos. Como é que o Fluminense vai contornar esse problema todo. E como é que vai ficar a cabeça do jogador até lá. Até a próxima janela. E eu vou ficando por aqui. E pedindo like, inscrição e compartilhamento de vocês. Tamo juntos. Fui!